Oi minha gente, bom dia, sejam muito bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal, já estamos chegando no dom atacadista, porque hoje eu preciso conseguir umas caixas para embalar tudo aquilo que a gente separou no vlog de ontem, não sei se eu vou conseguir, vou tentar aqui gente, vocês me deram a dica também, vou ver se eu encontro aqui foi bom lembrar, tá vendo que é bom conversar com vocês, que eu sempre lembro de colocar um saco reforçado, a Jadilog aceita é uma opção também, eu tenho fita lá em casa, aí de repente dá para a gente colocar, geralmente ali tem vaga um saco reforçado, como está chovendo, se é difícil encontrar uma vaga abrigada da chuva, porque aqui só uma parte do estacionamento é coberto, a maior parte é descoberto, aí fica assim, é um problema, porque ninguém quer pegar chuva fomos treinar, fizemos 55 minutos de treino hoje, e aí agora a gente já está aproveitando para vir aqui no mercado em jejum ainda, não tomei café da manhã, gente, aí eu vou comprar uma carne para a gente fazer uma carninha assada para o almoço e ver se eu encontro as caixas, já aproveito já para pegar as coisas que faltam, né, da reposição da semana não tem vaga não, né, e é isso gente, vou levar vocês aí com a gente estamos aqui, olha gente, escolhendo um vinho para tomar hoje com uma massa gostei desse aqui, ó, nunca experimentei, aí tem ele no Malbec e tem ele no Cabernet, ó, está vendo? aí eu acho que eu vou levar ele, está na promoção, ele de 51 está por 39, aí eu quero experimentar esse aqui também é bonito, né gente, parece refrescante esse daqui, ó, a embalagem assim bem diferente, aí eu não conheço muitos vinhos assim, não, eu gosto de alguns, eu gosto muito desse aqui, ó deixa eu mostrar para vocês, esse aqui, está vendo? Gosto bastante desse, mas eu queria experimentar outros esse aqui para mim ele é super agradável, ele está 48, aí estou pensando em levar esse hoje para experimentar se eu gostar, né, já é mais uma referência, mas vocês também podem deixar para a gente é porque esse aqui é carmeneri e esse é cabernet, entendeu? pode esperar é a uva, um tipo de uva qual uva é mais doce? dizem que é a cabernet, né gente, é mais suave assim, mais fácil de... carmeneri ou cabernet? esse aqui, bernet, suave, bom mas eu gosto do merlot também, que é aquele mais roxinho, né? e é isso, então a gente vai levar esse aqui, acho que é esse mesmo, 900 depois eu conto para vocês, gente, se é bom, se não, sabe? ó, deixa eu mostrar para vocês pegamos aqui as coisas da semana estamos levando pão para tomar café pegamos também uma massa para fazer hoje para o almoço algumas frutas, pão, queijos, ó carne, conseguimos moer patinho e pegar bife de patinho e conseguimos três caixas só isso também ah, pegamos o saco reforçado é... tá aqui, ó, pegamos esse a gente até abriu para ver, ó para levar é bem reforçadinho aí está 10 reais acho que vai dar para embalar as coisas pão quentinho partiu casa agora fazendo as compras da semana bom, gente, essa dieta porque o mercado é mais rápido a gente vai diretamente no que a gente precisa cervejinha corona hoje é dia do vinho massa não sei acho que é isso aí, sem que pouco massa em um tempinho desse, né, gente? é dia do vinho você tem que aprender a beber vinho agora, hein? você tem muitos títulos para você tem títulos de limpeza recetas especiales modernize 9 hoje eu eu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa, a doce de aromas de vanila é muito, muito gostoso. Vocês precisam experimentar. E vocês tem cupom de desconto lá. Falando nisso, gente, a doce de aromas hoje está com uma super promoção. Todas as águas perfumadas estão por R$19,90. Uma queima aí também. Uma promoção imperdível para vocês aproveitarem e experimentarem, né? Várias fragrâncias. Gente, custa R$32,90. Cada frasco de 200ml. Por R$19,90. Nossa, é um descontão. É o quê? Uns 40%? Por aí. Então, compensa você ir lá no site. Vanila. Muito gostoso. Inclusive, eu vou pegar esse meu... Olha só. Tem quase a metade aqui. Eu vou colocar nas coisas. Por quê? Agora, gente, a gente está com a missão. Vai escurecer aqui um pouquinho para vocês. Mas deixa eu vir aqui no quarto do Miguel. Porque a gente está com a missão, olha... Embalar tudo isso aqui. A gente passou no mercado. Pegamos umas caixas. Eu tenho umas fitas. Cadê o saco reforçado? Para a gente dar uma olhada de como ele é. E aí, a gente vai embalar. Gente, cada bolinho desse aqui, ó... É uma pessoa. Não, espera aí. Tem mais aqui. Deixa eu só virar. Vocês vão ficar tontos, né? Olha, cada bolinho desse aqui é uma pessoa. Tem um tapete que eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu vou tentar. Agora, reduzir ao máximo aqui as coisas certinhas, sabe? Para a gente embalar, depois emitir a nota e postar nos correios. Aí, ó, tudo vai com cheirinho da doce de aromas. E é isso. Então, bora-se embora comigo aí para esse desafio. Agora, vamos ver se a gente vai conseguir dar conta de embalar tudo isso. E aí, é bom? É, né? É, aguentar 20 quilos, né? É, aguentar 20 quilos. Então, é bom. E aí, 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 é bom. Eu acho melhor esse maior. Aí, a gente bota. Aí, a gente bota o aspirador aqui. Segura. E vai. E aí, é bom. E aí, é bom. Eu acho bom. E aí, é bom. E aí, é bom. E aí, é bom. Eu sei. Minha gente Uma hora da tarde Dá trabalho E olha que foram duas pessoas Então acaba que enquanto o Beto Estava embalando, estava fazendo a documentação Agora é só imprimir Mas está tudo aqui Olha só a quantidade de pacotes Que já temos aqui É muita coisa Ele foi colocando o nome Ellen Das pessoas aqui, Andréia Mônica Foi muito bom a opção Desse saco de lixo aqui Saco de lixo não, saco que é novo Eu comprei esse que suporta Até 20kg e é reforçado E aí deu super certo Fazer o esquema De puxar com o aspirador Nossa gente, foi muito top Esse eu não puxei, que é o tapete, foi o primeiro Ele ficou com folga Agora esse aqui, por mais que depois Volte um pouquinho A fita prende, então segura Foi muito legal essa opção Nossa, ajudou demais Sabe? E aí eu tinha algumas caixas ali Das coisas que vão chegando pra mim Fui colocando pra vocês também Pacotinho da Amazon As caixinhas que a gente pegou no mercado Tá cheiroso Porque eu botei cheirinho da doce de aromas de vanila Todo mundo que recebeu esses pacotes Vai conhecer a fragrância vanila Gente, uma delícia E aí ficou assim, ó Eu trabalho, mas compensa Gente, chegar até vocês aí É uma forma, assim, muito legal De ficar mais pertinho Sabe? Eu adoro Ó, ainda tem coisas aqui separadas Essa aqui a moça vem buscar comigo Essa daqui também Essa daqui falou assim Mari, não envia agora não Eu quero ver essas coisas de cozinha Eu quero mais coisas Então deixa separada Eu separei O jogo de lençol e a peseira pra ela E aí eu vou fazer Essa semana ainda entra, gente O desapego da minha cozinha Aí dá pra fazer mais Mas assim, não dá pra fazer tudo junto Por quê? Porque, olha Isso aqui já é a segunda leva De desapego A primeira foi mais ou menos isso Né? O quarto das crianças Agora é o meu quarto Não ia ter espaço Pra colocar no carro Pra postar tudo num dia Pra embalar tudo, sabe? Dá muito trabalho Não tem que fazer realmente assim Aos poucos Porque senão ocupa espaço Nós pegamos aquelas caixas ali Mas nem usamos Porque isso aqui foi muito top Muito legal Então compensou Olha onde meu filho coloca a cueca Mãe de meninos, né? Isso aqui também amanhã Eu tenho que levar nos Correios Amanhã é dia dessa função, né? Devolução nos Correios Postagem na transportadora Enfim E toda a rotina de crianças na escola Que vocês já sabem Aqui a gente ainda tem algumas coisas Isso aqui é pra embalar Que ainda vai também Nossa, gente As roupinhas que não deram em mim Da Lovito Eu coloquei tudo lá Com precinho assim Tudo novo, embaladinho Sabe, ó Com etiqueta ainda Coloquei lá E assim Nossa, mas foi tudo Graças a Deus, né? E é isso Olha a chuvinha boa Que tá caindo por aqui Enquanto o Beto tava embalando Eu tava ali, ó Trabalhando Fazendo as notas Anotando E agora a gente vai fazer o almoço Vamos dar uma paradinha Fazer o almoço Aí eu mostro pra vocês O que vai sair aqui hoje De gostoso, tá bom? Por aqui na cozinha Já temos produção do macarrão de hoje Esse é o macarrão, gente É o molho de queijos Teremos esse queijinho aqui Que é tipo um gorgonzola Só que esse é diferenciado Já provou, Beto? Ah, meu Deus Muito bom Aí vai ter creme cheese Vai ter parmesão curado E creme de leite No capelete Olha essa massa aqui Hum, já tô, gente Com água na boca Aí, enquanto o Beto tá aqui Agora já estando Eu vou lá em cima terminar, né? E aí daqui a pouco A gente senta à mesa Pra gente almoçar Aí eu mostro pra vocês O resultado final Mas é aquela massa pronta Que você compra no mercado E aí ele vai fazer agora Um molho de queijo Bem temperadinho Acrescentando tudo Tipo um molho branco, sabe? Com creme de leite Acrescentando tudo Fazendo bem temperadinho Fica muito bom As crianças adoram Meu Deus do céu Desci e fui surpreendida Pode raspar aqui Mas, gente Foi a panela toda, ó E, ó Querem mais Nem terminaram ainda Tá bom, tá bom Mas o Beto não fez todo, não Não fez um quilo completo, não Fez uns 600 gramas Senão vai ficar muita coisa E esse é o tipo de macarrão Você precisa fazer e comer, né? Porque é com queijos Mas, olha, gente Nossa Senhora, hein? Quem colocou essa mesa Que eu cheguei e fui surpreendida? Eu Olha o dedinho Olha o dedinho E agora vamos almoçar Aquele qual? Aquele que ele fez da outra vez Que você amou e ficou pedindo Pra ele fazer mais? Uhum Olha a minha mão Peguei o maco também Vai ser a mão toda aqui Que sorte, Charlotte Sai isso Oi, minha gente Um outro dia por aqui Já estamos no período da tarde Tô falando mais baixinho Porque o Miguel tá lá em cima No meu quarto Fazendo a aula de reforço dele Ele tá fazendo, gente Esse ano Eu não sei se eu já comentei Aqui no YouTube No Instagram Eu tô sempre comentando Mas ele tá fazendo A aula de reforço Com a tia Dani A Manu sempre fez, né? Desde a pandemia Pra mim, assim Foi fundamental Foi uma ajuda Incrível Que a Dani deu A Manu Durante a pandemia Porque ela começou A ter dificuldade De entender a matéria E aí a gente vem Com a aula de reforço Da Manu Até os dias de hoje Porque eu entendi Que é muito importante Fora que A Manu Ela se destacou demais Na sala de aula, né? Então, assim Eu entendi Que essas aulas São fundamentais Na verdade E aí coloquei O Miguelzinho também Esse ano A Manu faz quarta e sexta E o Miguel toda segunda Já pra ele ir Aprendendo um pouco mais Se ele tiver alguma dúvida Já vai sanando Essa dúvida Tirando, sabe? E aí eu achei interessante Começar com ele Desde já Aí ele tá lá em cima Fazendo Acaba agora às quatro E quatro e meia Eu tenho dentista Mas é aqui pertinho Eu já tô pronta Aqui, lavei o cabelo Hoje eu nem gravei pra vocês Gente, meu dia Porque foi corrido Fui pra academia Deixei as crianças na escola Depois eu precisei Editar dois vídeos Deu problema no computador Aí ganhou tempo, sabe? Mas deu tudo certo Graças a Deus Aí faz almoço Busca criança na escola Agora que eu consegui Botar uma maquinada De roupa pra lavar Fiz a manutenção Da casa de sempre De arrumar as camas De deixar a pia organizada Mas não consegui fazer Muita coisa, não Mas deixa eu falar Uma coisa com vocês Estou apaixonada Acabei de abrir Essa caixa enorme De uma comprinha Que eu fiz na Amazon E essa comprinha Na verdade Era meu enxoval novo Enxoval de casa nova Era pra gente Estar mudando agora Né, gente? Já era Pra gente estar agora Nos preparativos De mudar Pra nossa casa própria Só que infelizmente As coisas não aconteceram Conforme planejado E tá tudo certo Agora é buscar a solução Para os problemas É resolver da melhor forma É o que a gente Tá fazendo E vamos ver o que acontece Enquanto isso A gente tá vivendo Outros planos, né? Vivendo outros sonhos Que muito em breve Vocês vão ficar sabendo A gente só tá organizando Algumas burocracias Algumas coisas Que são necessárias Antes de compartilhar Quando tiver tudo certinho Tudo desenrolado A gente vem aqui Contar pra vocês Mas eu tenho certeza Que vocês ficarão Surpresos com isso E isso é o motivo Da minha indecisão agora Ficou difícil pra mim, gente Por quê? As coisas que estão aqui São tão lindas Eu abri Mas desde ontem Eu tô com essa caixa aqui Pensando se eu abro Ou não abro Se vale a pena ficar Ou não agora, sabe? Eu abri Porque eu precisava ver Pessoalmente É até uma forma De entender Como é que é Pessoalmente Que eu comprei na internet É lindo Ai, gente Queria tanto ficar Não sei Vamos ver o que acontece Eu vou mostrar pra vocês De pertinho agora Eu nem abri aqui Porque eu não sabia Se eu ia ficar Se não Ai, me deu vontade De abrir agora Mas vocês estão vendo A gente organizando As coisas E fazendo de coisas E vocês ainda Não estão sabendo Claramente Que vai acontecer Ou até estão Tem até uma ideia Mas não claramente De tudo que vai acontecer Muito em breve Eu acho que na próxima semana A gente já deve contar Pra vocês aqui Porque a gente vai ter Tudo mais de bem Programado Enquanto isso Deixa eu mostrar pra vocês Vou virar a câmera Aqui pra mostrar Gente, eu tô apaixonada Nesse conjunto de taças Olha isso Coisa mais linda O vidro é grosso Deixa eu bater Pra mostrar pra vocês É um choval da casa nova Gente Com a borda dourada Olha os copos também Grossinho demais Maravilhoso Só ficou faltando O prato agora Igual Porque o prato Combina super Mas é um pouquinho diferente E eu comprei Dois de cada É um conjuntinho Vem na caixa Duas peças de cada Sabe? E aí eu comprei também Um conjunto de pratos E xícaras Dessa cor aqui Gente É uma cor mais clara E é esse modelo orgânico Tá vendo? Que ele parece Que é todo amassadinho Olha que coisa linda É Porto Brasil Gente Essa peça Muito, muito perfeito Aí eu comprei O de sobremesa E comprei O prato Raso, né? Porque eu não gosto Muito do fundo Não O fundo é só pra sopa Gente Isso aqui é assim É lindo Aí eu tirei um de cada Pra ver Só pra ver mesmo Porque como eu não tinha visto Pessoalmente Esse jogo Nenhuma loja tem Gente Aí eu falei Não Eu vou abrir pra ver E olha que linda A caneca Nossa Gente Olha isso É muito perfeito Muito perfeito E aí as caixas Estão aqui Eu não sei Gente O que eu faço Sabe? Tô com dúvida Eu mostrei lá no Instagram E todo mundo falou Mari Não fica agora não Todo mundo achou melhor Não ficar agora Sabe? Até porque você vai gastar Muito dinheiro Com todas essas peças E não vai ter muito proveito Então assim Eu tô quase devolvendo Gente A Amazon tem a compra Tem a devolução Por arrependimento São sete dias E como chegou ontem Eu tô no prazo E assim Não tem problema De você abrir Que nem eu abri Igual lá nos Estados Unidos Por isso que eu só compro Na Amazon Você pode botar na caixa Agora e devolver Eles emitem Um código Você vai lá nos correios E posta Ai eu tô com dúvida Agora gente O que que eu faço? Me diz aí nos comentários Se você tivesse que comprar Agora no meu lugar Você compraria ou não? É assim São peças Lindíssimas Belíssimas E que faria parte Do meu novo enxoval Sabe? Mas não vai dar pra ser Agora aqui Esse enxoval Então assim Eu não sei se compensa Sabe? Mas eu vou contar pra vocês O que que eu vou resolver Aqui dessas peças Quero ouvir a opinião de vocês Me comenta aí Você ficaria com as peças Ou não? Deixaria pra adquirir Numa outra ocasião Numa outra oportunidade Alguns sonhos Estão sendo adiados Mas assim Adiados Não cancelados Né gente? Assim como o sonho Da casa própria Então isso aqui Também era um sonho Mas a gente pode viver isso Daqui a um tempo Ou então De repente Ainda assim Outra coleção Pode ser lançada Ainda mais bela Que essa Né? Não sei gente Tô tentando Encontrar um Um confortozinho Aqui no coração Pra desapegar Sabe? Vamos ver o que acontece Cheguei Agora já são Quase sete da noite Seis e quarenta Agora Pra ser mais exata E sentei aqui Pra dar uma descansada Gente Cheguei cheia de fome Fiz um café Tomei um café E agora sentei aqui Pra assistir alguma coisa Na TV Miguelzinho Tá brincando na rua Manu Tá fazendo aula Beto ainda Tá trabalhando Chega mais tarde Deixa eu contar Pra vocês Tomamos uma decisão Olha lá Coloquei gente Tudo na caixa De volta Embalei certinho Só passar a fita Sabe? Mas tá tudo bem direitinho Deixa eu chegar mais perto Pra mostrar pra vocês Isso aqui foi na caixa mesmo Ó Bem direitinho E isso aqui é só Passar a fita Porque veio assim Aí eu vou passar a fita Entrei em contato Lá com a Amazon E eles falaram Que sem problemas Mesmo que eu tenha aberto A gente tem sete dias De desistência Ou seja Por desistir mesmo Arrependimento da compra Falei Ah que legal Então tá bom Então eu vou devolver E foi unânime Como eu disse aqui em casa Todo mundo Achou melhor devolver E aí a gente vai ter oportunidade De conquistar essas peças De ter essas peças Numa outra oportunidade Foi o que eu falei Os planos mudaram Algumas coisas tiveram que ser adiadas Como a nossa casa própria Não cancelada Mas sim adiada E a gente vai viver isso Vai ter essas ou outras coisas A gente não sabe E ainda assim Daqui a algum tempo A gente vai escolher essas Ou outras peças E tá tudo certo Faz parte do meu enxovar Uma coisa que eu já tinha encomendado Planejado Já tá até pago Vai voltar agora o dinheiro No meu cartão Gente Demorou um pouquinho pra chegar Tinha agendado pra essa data Sabe Mas faz parte Tá tudo certo Não tem problema não Os planos são outros Coisas novas estão por vir Eu quero muito em breve Poder conversar com vocês Explicar tudo certinho O que vai acontecer Vocês já devem Estar percebendo aqui no canal Que a gente tá organizando Que a gente tá se preparando Vocês sabem também A nossa situação da obra Da casa que a gente mora Entre outras coisas Então assim Estamos realmente preparados Para novas coisas É isso que a gente tem pra falar com vocês A gente quer muito sentar com vocês Muito em breve Quando tudo estiver mais alinhado Mais bem desenvolvido Pra bater um papo Pra contar pra vocês O que faremos Quais são os próximos passos O que ficou decidido de tudo Inclusive da obra Mas a gente precisa De um pouco mais de tempo Pra se desenrolar todinho Sabe gente Que é importante e necessário Inclusive hoje mesmo A gente já teve um parecer Uma nova Um novo status Sabe Do acontecido E agora a gente vai Só pra frente Só seguindo Em frente Mas as coisas precisam Ter o tempo Para acontecer Para que sejam resolvidas Sabe Então assim Nesse tempo A gente vai viver Outras coisas E a gente vai realmente Abrir tudo isso Pra vocês Na próxima semana Eu acredito A gente já vai contar Pra vocês O que ficou decidido Quais serão Esses novos passos Mas assim Eu posso dizer Que estamos muito felizes Coração tranquilos Felicidade Assim Contagiando Tomou conta Do nosso coração Esse desejo Essa vontade A gente entregou Primeiro em oração Deus respondeu E tá só confirmando Agora mesmo Sem querer Lá no dentista Eu tive outra confirmação E cada vez mais A gente vai ficando Mais leve Sabe Parece que quando é de Deus É leve Não tem outra Explicativa Quando é pra ser É leve E tá tudo certo Então Amanhã eu vou postar Eu pedi o Beto Pra trazer fita Pra gente terminar De embalar Faltou fita ontem Não consegui embalar Todas as coisas Gente Então eu preciso de fita Pra terminar de embalar A gente aproveita E passa a fita ali E amanhã Eu posto essas coisas Todas Pesadas Vamos ver se eu vou dar conta Porque essa caixa é nos Correios E todo o resto É na transportadora E nos Correios É no centro Aí tem que estacionar o carro E ir com a caixa andando Talvez esse seja o meu problema Mas eu vou tentar E é isso Tá tudo certo Vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho De dois dias com a gente Muito obrigada Pela sua presença A companhia Beijo Gente enorme Espero vocês No próximo vídeo Tchau